Música Esta retrospectiva dos últimos 10 anos, em que celebramos 10 anos da existência deste evento, serviu para fazer um balanço e serviu, acima de tudo, para definir um pouco as metas e as linhas de futuro que a área da cirurgia muco-gengival, da regeneração óssea, da regeneração de celular, vai ter nos próximos anos. A excelência das apresentações dos nossos colegas portugueses demonstraram que podemos estar orgulhosos e, obviamente, o que esperamos é que esta evolução que se tem sentido, especificamente em Portugal, se venha a consolidar ainda mais nos próximos anos. Música Mais um Bon Antichu Day Portugal que acaba de terminar. Queremos agradecer à Bottice pela confiança depositada na Klockner ao longo destes últimos 10 anos, que culminaram hoje com esta edição do 10º aniversário do Bon Antichu Day. 22 conferenciantes e moderadores de 5 países, casa cheia, mais de 300 pessoas assistiram e estiveram a partilhar o dia connosco. Música Deixamos o convite para o próximo ano, dia 5 de julho, no Porto, e esperamos-vos para o 11º Bon Antichu Day em Portugal. Música 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 Obrigado.